11 horas e 8 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Você que está aí do outro lado acompanhando as notícias, vamos trazer destaque de polícia. Na tarde de ontem, a polícia apreendeu 15 quilos de cocaína que estavam em carros dentro de uma balsa no porto de Manaus. A droga seria levada para o estado do Pará. Infelizmente, ninguém foi preso. E é destaque de polícia que a gente traz agora para você que está aí do outro lado, direto aqui, olha, na tela do programa. Os veículos já estavam dentro de uma balsa no ródeo quando a polícia chegou. Ao chegar no local, as viaturas localizaram os veículos, identificaram e fizeram uma busca ali, a princípio, onde foi encontrado um tablet de droga. O qual não poderia ser retirado porque ele estava por dentro da lataria do veículo. Os carros foram trazidos para a delegacia. Como já havia suspeita de droga, o CIP Cães, canil da polícia militar, foi chamado. A Vênus, essa cadelinha aí, encontrou tudo. Isso, a cadela Vênus é especialista em faro de entorpecentes, faro de narcóticos. Difícil errar aí, né? É quase impossível. Não, na verdade não tem como errar. Quando ela acusa, pode fazer o procedimento, pode abrir a lataria que com certeza está lá. Os entorpecentes estavam escondidos. Por isso, o corpo de bombeiros foi chamado para cerrar a lataria de cada um dos carros. Essas fotos mostram o local onde a droga estava. A informação de que os veículos estariam com tabletes de cocaína partiu dos PMs da Zona Leste de Manaus. Os donos dos dois carros deixados na balsa não foram encontrados. O comandante na embarcação cedeu dois nomes que seriam dos responsáveis pelos veículos. Mas, segundo a polícia, são fictícios. No registro também não há maiores informações sobre essas pessoas. Agora, o caso será investigado pela polícia civil. Já se sabe, por exemplo, pela placa dos carros, que eles não têm restrições. E que os donos moram no Zumbi, na Zona Leste aqui de Manaus. Agora, olha só. Sabe o que me indigna numa situação como essa daqui? A gente vê um bando de gente sem vergonha, sem ter nada o que fazer, traficando droga, colocando droga dentro de carro, e ainda ter que deslocar o corpo de bombeiros que podia estar lá fazendo a vistoria, cuidando da cidade, da segurança, resolvendo os problemas da cidade, para poder tirar droga de dentro de lataria de carro. Ainda bem que a polícia conseguiu identificar e 15 quilos de cocaína serão incinerados daqui a um tempo, depois que tiver o inquérito policial, depois que fizer todo o procedimento. Daqui a pouco a gente toca fogo nesses 15 quilos de cocaína aí. Agora, gente, eu já era fã do grupamento da polícia militar, que toma conta aí dos cachorros que fazem essas investigações, que fazem essas identificações. Eu já era muito fã do Horus, que já morreu, um cachorro que já morreu, um cachorro que identificou uma série de corpos que foram encontrados decapitados, e ele foi quem encontrou as cabeças desses corpos. E isso aí, mais uma vez aí, destacando aí essa situação do tráfico de drogas na cidade, e agora já sou fã de novo da Vênus. São cachorros que são cuidados com o maior carinho, porque são cachorros excepcionais e que trabalham incessantemente também, mesmo sem ter a consciência disso, no combate ao tráfico de drogas. Então, todos os policiais militares que tomam conta do canil, que estão de parabéns e recebem mais uma vez aqui as minhas homenagens, porque a polícia militar e a polícia civil são homens que estão ali nessas duas corporações e merecem os nossos mais sinceros respeitos. E, obviamente, o pessoal também do Corpo de Bombeiros, né? Que estão lá sempre no meio do fogo, apagando os incêndios que tem aqui na nossa cidade, resolvendo problemas como este aqui, que eles foram chamados também para resolver. Então, meu mais sincero respeito a todos vocês que correm na direção do perigo. Todos os dias, enquanto a gente corre dele, vocês correm em direção ao perigo. Então, mais uma vez a gente vê aí esse monte de droga que vai ser incinerada. Agora, é uma pena que as pessoas envolvidas nessas drogas, com essas drogas, não foram presas. 11 horas e 12 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que hoje o programa está cheio de surpresa e tem mais surpresa aqui no nosso programa da comunidade também, viu? Então, a gente vai trazer para você ainda nessa edição do nosso programa muita novidade, muita coisa boa aqui no nosso Agora Premiado. Mas agora, a gente traz agora o diretor Agora Premiado, ou vai de novo para a polícia? Mais um destaque de polícia, solta a sirene, Ricardinho. Olha só, gente, a polícia prendeu cinco pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Mas, pausa aí, solta palmas, palmas por favor, para a polícia que prendeu cinco cidadãos que estão aí levando droga para dentro das famílias da sociedade. Foram cinco pessoas presas aqui na capital, um dos suspeitos, pasmem. Filho do prefeito de São Paulo, de Olivença, município no interior do Amazonas, que fica ali perto da região de fronteira com Peru e Colômbia. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado aqui direto na tela do programa. Erivelton Alves, Liliane Camila e Wilson Malcom foram presos depois de uma denúncia. O trio estava em uma fábrica de gelo desativada no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Fizemos a busca pessoal nessa pessoa que hoje a gente sabe que é o Erivelton, que vai ser apresentado. E o Erivelton estava com uma porção, um tablete pequeno de entorpecente. Com breve entrevista, adentramos a antiga fábrica de gelo e lá nos deparamos com um sistema de monitoramento. Eles tinham câmeras e ficavam vigiando. Com eles foram apreendidos seis tabletes de cocaína e cinco de maconha, cerca de três quilos de drogas, além de uma máquina utilizada para prensar o entorpecente. Segundo a polícia, eles também são suspeitos de furtar containers. Eles levavam materiais, vamos supor, furtavam um container, furtavam um caminhão baú, levavam para lá, tiravam o material proveniente desse furto e lacravam novamente o container ou o caminhão baú. Por isso que eles tinham essa quantidade de lácteos que estão sendo apresentados aqui. O trio vai responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. E no bairro Presidente Vargas, a polícia prendeu Kidd Cruz da Silva e Caio Mafra, de 20 anos. Com eles foram apreendidos dois quilos de maconha e um quilo de cocaína. A droga estava escondida em uma casa na rua São Sebastião. Em abordagem a esse indivíduo, nós questionamos a respeito da existência de drogas e ele confessou que existiam realmente drogas na residência. Em vista disso, nós fizemos a busca no local. Nessa residência foi encontrada também a pessoa de Caio Mafra, que também confessou a existência de drogas no local. Durante a abordagem, a polícia identificou um dos suspeitos como o filho do prefeito de São Paulo de Olivença, município do interior do Amazonas. Caio estava em Manaus fazendo faculdade de odontologia e se envolveu com o tráfico de drogas para quitar uma dívida. Ele nos informou que estava devendo dinheiro e em vista disso estava fazendo a traficância de drogas. Os suspeitos vão responder pelo crime de tráfico de drogas. Agora, qual é o pai que controla o filho? A gente sabe aqui que, quando a gente fala que é o filho do prefeito, é porque a gente sempre tem aquela intenção, aquele pensamento, de que o gestor municipal, principalmente no interior do estado, é aquele que dá o exemplo, né? É aquele que cuida de toda a cidade, cidade toda sabe onde é que é a casa dele, qualquer reclamação vai lá, pede para o prefeito, o prefeito resolve. E, consequentemente, todo mundo acha, todo mundo pensa que a família, os filhos, esposas, os familiares, os pais, os tios do prefeito também podem ser considerados como pessoas corretas, né? Pessoas envolvidas sempre com coisas legítimas. E, infelizmente, o prefeito que não tem nada a ver com a ação do filho, obviamente, porque o pai e a mãe criam os seus filhos e os filhos, às vezes, dão a melhor criação, dão as melhores escolas e, ainda assim, os filhos descabeçam e vão em veredos pelo mundo do crime. E, infelizmente, a gente acompanha mais uma dessas notícias em que, com toda certeza aí, a não ser que provem ao contrário, a não ser que venha uma outra notícia dizendo aí que o prefeito estava envolvido também com sei lá o quê, a gente não pode culpar o prefeito e nem responsabilizar o prefeito pelas condutas e pelas ações do filho dele. Então, infelizmente, a gente vê mais um pai e aí tira o emprego dele de prefeito, que é o empregado público, né? A gente precisa considerar desse jeito. Tira o emprego dele de prefeito e vê mais um pai sofrendo com a criminalidade do filho. Infelizmente, é isso que a gente está acompanhando aí nessa notícia, né? Então, a gente vê aí mais uma apreensão e prisão de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Essa primeira notícia aí que veio na reportagem que a gente está acompanhando, infelizmente, mais uma mulher envolvida também com o tráfico de drogas. Aí todo mundo vira para mim e diz assim, ah, toda vez a Márcia fala de mulher, é porque não era comum. A gente sempre via homens envolvidos na criminalidade e agora a mulher, ela está envolvida diretamente e servindo como disfarce. Servindo como disfarce, infelizmente. E está aí mais uma notícia. Agora eles vão ficar presos, vão refletir, vão sair da sociedade, do convívio de pessoas decentes, de pessoas que não têm nada a ver com o tráfico de drogas e vão pensar na vida melhor. 11 horas e 17 minutos. Deixa eu mandar aqui beijo para o pessoal. Ai, meu Deus, cadê o Natal? Está aqui. Para onde que eu mando? Solta a música. Aqui, para o Maurício, na 3. Laysa, lá do Iranduba. Laysa e Sofia, do Iranduba. Felipe do Lago Azul. E a Nazaré do Armando Mendes. Todo mundo está assistindo o programa e pedindo beijo. Quero Cacau Pereira, Iranduba, região metropolitana. Eu estou dançando diferente hoje, diretor. Não estou, não? Quero mandar um beijo especial também para todo mundo do Facebook que está acompanhando aqui o programa da comunidade. A gente estava meio longe, estava meio distante. A gente tinha cortado, mas agora a gente já voltou. Um grande beijo para todo mundo que está acompanhando o programa da comunidade pelo Facebook. Mas agora, para tudo. Para tudo, porque tem berchan aqui na... Berchan, meu Deus, eu até repete o que o diretor está falando aqui. Tem dica aqui na tela do programa da comunidade? Fica ligado que eu vou trazer para você agora uma super dica. Está ligado? Então vem aqui comigo. Olha só, gente. Os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora, o que você precisa saber é que nem todos os ômega 3 são iguais. Esquece isso aqui. Eu te recomendo o ômega 3 da Divi com Farma. Um ômega 3 com qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Não acredita não? Vou te provar. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O médico me indicou o ômega 3. Comprei o primeiro que me ofereceram, mas não surtiu efeito nenhum. Então, eu vi o ômega 3 da Divi com Farma pela TV e me interessei muito pela qualidade do produto. Troquei e percebi melhoras na minha saúde. O ômega 3 da Divi com é melhor mesmo. Viu aí? O ômega 3 da Divi com Farma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. O ômega 3 da Divi com Farma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias FarmaBem. E ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija ômega 3 da Divi com Farma, o verdadeiro ômega 3. 11 horas e 20 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Eu já disse pra você, tô indo muito rápido, né Natal? Né Natal? Tô indo, né? A pessoa vai assim numa... Qualquer um dia desse eu passo direto. Hoje tem DJ Vitor Paes. Aumenta o som, DJ. Levanta o som, né? Ele pega a mesa e ó, levanta, né? Aumenta o som. A gente também tem agora premiado hoje aqui, viu? Vamos ter agora premiado especial, ingressos da Via Mágica. Olha ali o Jean também dançando ali, ó. Daqui a pouco o Jean Carlos entra aqui também falando pra gente da transformação de ontem lá da Marechal. Olha só, gente, vai ter um grande show, um show de mágica. Prestem atenção nessa notícia. É um show com os grandes campeões da mágica latino-americana de 2017. Então vai acontecer às 5 horas da tarde, no dia 20 de agosto, lá no Teatro Manauara. Olha aí, você já tá acompanhando aí, ó. E olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Viu 40 reais a meia entrada e a venda dos ingressos tá acontecendo no aloingressos.com e na bilheteria do Teatro Manauara, que fica ali no piso Buriti. Então você que tem do outro lado e que quer ir pra esse super show de mágica, com os maiores mágicos da... latino-americanos, né? Os maiores mágicos da América Latina, você vai poder acompanhar esse super show. Tem o William Seve, Juan Araújo, Alejandro Muniz, todos eles aí estarão ao vivo fazendo grandes shows de mágica. E óbvio que você que é telespectador do programa da comunidade não vai deixar de ir. Nós temos um par de ingressos hoje e mais um par de ingressos pra amanhã. Então você que tem do outro lado, nós temos um par de ingressos pra hoje. Hoje você vai ligar 3307-3950 e quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer eu quero ir pro show de mágica. O quê? Repita! Eu quero ir... Eu fiquei esperando, tu viu, né, Cris? Eu quero ir pro show de mágica. Eu ia botar via mágica, mas aí eu mudei de última hora, o diretor dá pra levantar de lá e já vão puxar pelos cabelos, né? Eu quero ir pro show de mágica. A gente vai fazer um sorteio hoje no nosso agora premiado e amanhã a gente vai sortear mais um par de ingressos, tá? E daqui a pouquinho, depois do intervalo, vai ter agora a Toshiki com o Jean Carlos. Marinette já tá pronta, diretor? A Marinette já tá ok? Marinette tá se arrumando? Tá, né? E a gente tem o agora a Toshiki, daqui a pouquinho, depois do intervalo, e as duas modelos lá da Ian Confecções já estão aqui também mostrando pra gente os looks lá da Ian Confecções. E olha, gente, você que tá em casa, não se esqueça de mandar suas fotos pro Jean Carlos avaliar hoje. E o nosso WhatsApp é esse número que tá aí na sua tela. É o 994-21-7147. A gente mande suas fotos, mande a foto do seu look pro Jean Carlos avaliar, viu? E a gente vai fazendo um banco de dados, porque todas as pessoas que participam do Agora Toshiki podem ganhar prêmios a qualquer momento. Então, manda a sua foto pra você poder participar. E a gente vai já já postar pra você aí, o Jean vai já avaliar depois do intervalo. Fica ligado. Enquanto isso, você curte um pouquinho desses looks da Ian Confecções. Só na caixa DJ Vitor Paz, que a gente vai pro intervalo e volta já já. Fica ligado. 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 Fica ligado.